Hoje eu vou levar vocês pra almoçar num restaurante diferente aqui no Chile Casa Santiago, né? Na capital Mas não é um restaurante chileno Como assim, Rize? Mas o teu trabalho é indicar restaurantes chilenos pra gente conhecer Pois é, meu amor, mas a gente vai fazer diferente Hoje eu vou te apresentar um restaurante espanhol Ai, mamamia Na verdade, acho que mamamia é da França Não sei o que é essa expressão Anyway, vou apresentar pra vocês um restaurante espanhol No meio de Santiago do Chile Que tem a melhor taella de Santiago Não é, pelo amor de Deus, o que é taella? Você não sabe o que é taella Você tá perdendo muito a tua vida, assim Porque é um prato com mais tempero que tu vai provar na tua vida Inclusive até mais do que o acarajé Porque assim, o acarajé é temperado Mas a taella espanholo tá em outro nível Vem comigo que eu vou te mostrar É muito vibes espanha, gente, esse restaurante Olha que maravilhoso E aqui dentro você tem uma mini loja Você pode comprar vários azeites espanhóis, gente Macarrões espanhóis, olha isso Que maravilhoso Amém Molho de tomate Tem salames espanhóis Queijos espanhóis Que tudo Temperos espanhóis Ai, eu vou comprar um tempero, certeza Ai, que tudo Olha Pimentas mescladas da Espanha Olha esse, que bonito Mix de pimentas Temos um modelo aqui, ó Vai aparecer no vídeo A gente vai ficar nesse estalão aqui, ó Que tá um pouco mais cheio Pegar uma mesinha ali De esquina Pra ver bem a luz Solar na gente Pedimos um espumante espanhol Que obviamente, né Se a gente tá num restaurante espanhol Meu povo Tem que ser um espumante espanhol Pra acompanhar Vamos pra baixo Espanhol É um espumante Já tomei, né Menina que espanhói um chipol Deixa eu mostrar pra vocês qual é É o Magnolia Extra Brute Que foi R$16.990 Beijo chileno Gente, que maravilhoso Assim, o Brute é amargo O Extra Brute dizem que é mais amargo Mas eu tô gostinho super doce Docinho, real Vou dar pra carreira experimentar Pra ver se não sou eu que tô ficando louca A Carla vai dar o veredito final Se tá doce mesmo Ou eu que tô ficando louca Não tá docinho? Sim Tá dulce, não? Tá dulce? É, deixa eu mostrar pra vocês o menu deles Que tem tapas Que é uma coisa super espanhola Olha só Tem pães, tem queijo, presunto Isso aqui obviamente é uma entrada Você pode compartilhar com a pessoa Que veio com você R$13.990 Aí tem uma tábua de ramon serrano também Que esse preço é maravilhoso, gente Tem várias opções de tábuas, ó Tem com chouriço Enfim, tem várias A tortilha também Que é um prato super típico da Espanha, ó R$6.500 pesos Aí tem outras opções, ó Tortilha de batatas também Ai, que rico, meu Deus Croquetas de ramon ibérico Também super típico E chouriço Chouriço não gosta muito não, gente Não vou nem mentir Mas pra quem curte Tem essa opção aqui Aí, olha isso, que loucura, gente Pimentão recheado com piquinho Gente, chegou a paella Meu Deus, olha isso, o tamanho Levar a metade pra casa Porque não vai rolar, não Olha isso, gente Ai, que delícia O cheiro Queria que desse pra vocês sentirem O cheiro desse negócio Olha o tamanho disso aqui A Carla pediu a salada dela Bem fitness E eu já na paella aqui É sobre Ah, deixa eu já avisar uma coisa Pra vocês, muito importante Porque aqui no cardápio Quando você vai ver as paellas Vou já mostrar pra vocês Mas tem escrito que é R$3.990 Só que esse é o valor de uma porção E eles não podem vender só uma porção Tem que ser no mínimo duas porções Então esse prato gigantesco Não é R$13.990 São duas porções aqui dentro Que já vai no caso pra R$26.000 É importante vocês saberem disso Pra já incluírem no planejamento financeiro de vocês Caso vocês venham pra esse restaurante Que o mínimo de porções vendidas são dois É, a maioria de vocês que vê o público Eu sei que vem com um casal Então não vai ser um problema Mas só pra deixar avisado E PS, gente Eu nunca provei uma paella na minha vida Por isso que Tinha que ser uma cocina de Javier Né, uma jornada de espanhol Pra eu provar a primeira Meu Deus, gente Vamos lá Tem arroz Tem camarão Tem esse aqui que eu acho que é sirrute Ou salame, não sei Deve ser carne de porco Mas já tô vendo que tem gordura Eu não como gordura Vou tirar Vou deixar a frente Vamos provar o arroz com o camarão Que é mais seguro Muito bom Nossa, gente Parece que eu tô comendo a Espanha De tanto sabor espanhol que tem A casa nunca vem com a Espanha Porque eu falo umas coisas Mas tá muito bom, real E o mesmo comandezinho espanhol ainda Mas tem prazer Que eu pedi abraço E essa foi a salada da Carla Olha que salada incrível Mas a salada César ou não? Se chama Espanha Que é o dono do restaurante Então é um prato típico deles Assim, tipo o prato da casa Ai, que lindo Uma novidade pra vocês Que as comidas do Chile Não tem tempero Tipo assim A gente do Brasil Tá acostumado com tudo Muito forte Tipo, muita pimenta Muito tempero Muito alho Cebola E aqui no Chile Eles quase nem colocam sal Nas comidas A Vale Tem tempero de verdade Então assim Você vir pra um restaurante espanhol No meio de Santiago É uma surpresa É um muito agradável Porque Chica assim Mais temperado Do que no Brasil Gente do céu Essa paella aqui Sério Eu quero Colocar uma caixa E guardar na minha estante De tão boa que tá A estante no caso É a minha barriga Porque Eu vou demorar essa paella completo Eu disse que ia levar a metade pra casa Eu vou não Eu vou comer comer aqui agora Eu não vou deixar nada pra Rodrigo não Vou comer tudo E gente assim Melhor o país de Santiago Estar aqui Tá? Cocina de Javier Vocês tem que vir Eu vou tentar conseguir um desconto pra vocês Hein? Me aguarde Se eu conseguir Depois eu mostro lá pelo Instagram E aqui tem uma promoção também Que se você marca o prato Que você tá comendo no Instagram Com o arroba deles Que é Cocina de Javier Você ganha nada mais Nada menos Do que uma sangria Grátis Gente Onde tem algo grátis Como tá um arroba E eu tô é indo Ai Mari Agora eu vou provar Né? Cara Tá deliciosa Tá um nível assim Superior Parece que eu tô ali no Rio Rioja Apreciando o Rio E tomando a sangria Gostou? Riquíssima Muito boa Muito boa E eu já fiz Foi conseguir o desconto pra vocês Viu? O lá O B e o C Não perco nem tempo Vim ali o gerente Já chamando pra conversar E eu consegui Não 5 Não 10 Não 15 Mas 20% de desconto Pra vocês aqui Vocês só tem que ser Meus clientes No caso Vocês vão fechar Com a Love Chili Obviamente pra vocês E aí vocês recebem Um portfólio de descontos Que a gente tem desconto Em vários restaurantes de Santiago Mais de 100 restaurantes E a gente acabou de adicionar Esse ao portfólio Porque eu acabei de falar Com o gerente E já consegui O desconto pra vocês Aí vocês chegam Mostram o QR Code E aí vocês vão pedir O que vocês quiserem Do cardápio E no final Vai ser aplicado O desconto de 20% Além do que Se vocês não etiquetarem Eles no Instagram Vocês ganham O copo de sangria Gente, bom demais Não dá pra ficar melhor Do que esse não Viu Brasil Olha que me segui Tem tantos benefícios Mas ser meu peixe Tem mais benefício ainda E ali em cima do barzinho Eles deixam até A receita da sangria Só que essa é outra É a estilo Javier Que é uma garrafa De vinho tinto Uma copita De triple sec Que é um espumante Copita de bitter Uma copita de goma Laranjas e limões Em... Que tais com as mesmas Garrafas em português Em fatias Em fatias Mas essa daqui Nossa, é diferente Porque tem maçã Dentro Não é com laranja e limões Essa é a sangria bíblica É a sangria típica Do Chile, no caso Mas a do Javier É com laranja e limões Ai, mas tá perfeita Gente Tanto mano Espumante Tanto mano Sangria A gente vai sair daqui É carregada Menina Ai a conta final Pra duas pessoas Deu Gente do céu Como deu caro Eu só peço coisa cara Nos restaurantes Eu vou ficar lisa Viu Gastão essa verba do marketing A Rebeca vai dar na minha cara Mas enfim A salada dela Foi R$7,990 A paella Estilo Javier Que foi o que eu pedi Que eu falei pra vocês Que eram duas porções Em vez de uma R$27,980 Mas tô levando metade pra casa E o espumante R$16,990 Que era meio caro mesmo Mas é porque É um espumante espanhol E ai já apliquei aqui Os 20% de desconto Que eu consegui pra vocês E obviamente pra mim Deu R$42,368 Para duas pessoas E obviamente O restaurante Está super, super, super Recomendado pra vocês virem Porque assim É como se você se conectar Com a Espanha No meio de uma viagem internacional Que não é a Espanha É o Chile Mas eu tô aqui na minha sangria Belíssima Como se eu não tivesse mais nada Pra trabalhar hoje Como se eu não tivesse expediente Ainda pra fazer, né Tô me assistindo muito Em Emelie em Paris Que naquela série Ela tem tempo pra tudo Na vida, né Tô me assistindo bem ela Tô fazendo essa vibe Em Emelie nessa semana Espero que tenham gostado Do vídeo Aqui no canal Tem uma playlist inteira Só de restaurantes Que eu recomendo aqui em Santiago E você não pode deixar de assistir Quando você for montar O seu roteiro gastronômico Por aqui E se quiser mais dicas Ou passeios turísticos Em Santiago Vocês podem chamar A minha equipe comercial Que a gente te ajuda Com todos os passos Do planejamento Da sua viagem ao Chile Espero aqui, viu Então não bastava já O espumante que a gente Tava tomando A sangria Que a gente ganhou grátis Porque a gente já etiquetou O restaurante Aqui eu vou até mostrar pra vocês Fiz a etiqueta Um restaurante E aí você ganha A sangria grátis Aí ele veio com licor de menta Ainda pra gente E ele disse que era segredo Mas obviamente Tô contando pro Brasil inteiro Que no final do rolê Que ele ia te dar esse licor São três opções Amarelo Um outro E esse licor de menta Porque assim É o albeio seu aqui Entendeu Eles te dão tudo Pra tu aproveitar Vendo 100% Tá muito bom Não, não, não Meu Deus E tem álcool Não Gente, eu vou sair daqui Carregada O que é isso? Melhor licor de menta Que eu já vou ver Na minha vida Porta já é o primeiro Mas ele já é o melhor Da minha Saindo agora do restaurante E olha Tô saindo assim Quase carregada Porque assim Eu tô pêbada Ainda mal o licor Que ele deu no final Nossa senhora Bom demais Sério Venham aqui, viu Que vocês não vão se arrepender não Com desconto Com a sangria Ainda com licor Vocês vão aproveitar As férias de vocês Não é nem no 100% mais É no 200% Se inscreve aqui no canal, viu E já deixa o like no meu vídeo Tchau